Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E dessa vez eu vou fazer um vlog um pouco diferente, tá? Referente assim em qual que é o computador dos sonhos que o computador comprar, beleza? Eu vou só passar algumas peças, então eu já peço que você se não for inscrito no canal se inscreva E também vai lá no facebook.com.br e dê um curtir na página Para demais links aí do Instagram e do Twitter, vai estar na descrição desse vídeo, certo? Para doações também, via Paypal, via PicPay ou via Twitch Alerts Eu vi alguns vídeos, galera, de computadores, ostentação, 50 mil e etc Porém, o computador do pessoal acaba saindo bem zoado, na verdade, né? Para não falar outras palavras, então eu vou me atentar aqui um pouco a algumas explicações rápidas Mas eu acho que vou deixar isso mais à parte do final do vídeo, tá? Então eu vou passar algumas peças aqui para vocês Digamos assim, no computador eficiente, útil assim, de performance, gamer mesmo assim Ele não vai ser barato, tá? Vai ser bem high-end assim, certo? E vocês não vão ter que se preocupar tão cedo e eu vou explicar depois o motivo Se eu tiver errado aí para os nerds de plantão, cara, tudo bem Deixa a sua justificativa aí nos comentários do vídeo Não precisa xingar nem nada, faz outro vídeo melhor, aponta outra coisa e etc Lembrando que isso daqui não é teoria, galera, isso daqui é prática também, entendeu? Eu vou estar explicando o porquê dessa montagem Galera, eu resolvi fazer aqui, eu estava procurando algumas peças Mas eu acabei entrando aqui no site A chip art não está me pegando nada, antes de mais nada Só que, cara, fica bem mais rápido montar por aqui, tá? Então assim, eu vou fazer uma bem high-end E depois, no final do vídeo, eu vou explicar Depois eu vou fazer uma configuração um pouco diferente do que eu montaria ideal, tá? É porque o que acontece? Nessa configuração que eu vou estar montando aqui Você não vai precisar mais, a não ser que queime alguns componentes Você não vai mais precisar trocar processador, placa-mãe e memória, ok? Você não vai mais precisar trocar, nem fonte, tá? A não ser que queime, que fique velho, que esquente, etc Tá? Aí sim, beleza? Então vamos lá Aqui eu acabei colocando Você não vai precisar disso como gamer, tá? Mas eu vou explicar isso no final do vídeo, então beleza Vai usar um processador aqui O Intel Da série Xtreme, tá? Que vai ser um 6800K Com clock de 3.4, 15 MB Ele tem 6 núcleos E 16 threads Tem processadores melhores Que dá pra ficar bem mais top Que essa velocidade, etc Só que, cara Desculpa, gente Mas é meio que inútil Tá? Ah, mas você colocou Mas depois, no final do vídeo, eu vou explicar isso Poderia ter colocado um processador De 8 núcleos Né? Ou até um de 10 núcleos ali Mas, cara 6 núcleos tá ótimo Roda Você nem vai usar tudo isso no seu jogo Eu acho que é um desperdício de dinheiro Porém É funcional Tá? Não precisa de water cooler Nessa máquina Desculpa aí Essa máquina Ela funciona frio Assim mesmo Uma placa-mãe Placa-mãe compatível aqui Vai ser uma placa-mãe ATX Da Gigabyte, tá? Não vai ser essa placa aqui A Ultra Game Tá? Mas poderia ser também Tá? Porque o importante seria Só a Dual Sli Você não precisa de Tri Sli De 1080 Mas, acredito eu Que essa daqui Conseguiria fazer sim Um Tri Sli Porque se você perceber ali Ela tem Um slot Sli De 16x Outro slot De Sli PC Express De 16x Um De x8 E o outro É x8 Mas vai ficar meio preso E dá pra usar nada Daquele slot Vai acabar comendo Aquele slot Tá? E Tem aqui É Quadband E você consegue colocar Até 8 Pents de memória Tá? Então É giga pra caramba Mas você não vai utilizar Mais do que 32 gigas Aqui vai ficar extremamente Funcional Beleza? Porém a placa Que tá lá Também Eu vou falar um pouco Dessa placa aqui Depois no final do vídeo Tá? Que é a Sock Force E ATX Que é uma placa Um pouco maior E nela você consegue De fato Fazer For Sli Que também Não compensa Tá? Desculpa Mas não faça For Sli Porque os jogos Não são otimizados Pra Sli Então Dual Sli Tá ótimo Então pra que Comprar uma porra De uma placa Com For Sli Sendo que não precisa Se no futuro Você precisar Cara Só vai acabar Mudando aí A placa mãe E ela já vai ser Do mesmo socket É 2011 Versão 3 Mas não precisa Tá? A placa que tá lá No site Do pessoal Ali Da coisa É essa daqui Tá? É uma gigabyte Ok? ATX GA X99 UD 3P Tá? É essa especificação Aqui Porque provavelmente A fotinha Eles estão usando aqui A mesma fotinha Então eu tô indo No shoot Tá? E essa placa aqui Ela Realmente É for Sli Coisa que você Não vai usar E ela é Modelo Ou molde De tamanho ATX Tá? Então se você tem Alguma dúvida Sobre o que é ATX e ATX Existem algumas fotos Só que é difícil De você achar Gabinete Tá? Então aqui tem Ela é um pouco Mais larga É difícil Você encaixar Um ATX Em Um gabinete ATX É difícil Você encontrar Um gabinete ATX Às vezes Um pouquinho Mais apertado Etc Etc Tá? Aqui tem Aqui tem Alguns moldes Eu acabei Perdendo Aqui o molde De gabinete Então Cara é muito Importante Você focar A placa mãe Na minha opinião É A peça Mais importante Do computador Porque o resto Dos componentes Você agrega Na placa Retira Etc E da placa Mãe Se você tiver Que trocar Ela Meio que Whatever Tá? Então você tem Aqui o formato De um computador ATX E o formato De um gabinete ETX Conseguem ver Que aqui Dá uma diferença Muito grande Tá? Então geralmente Se você conseguir Encontrar um gabinete ETX Você pode comprar Caso contrário Vai Nessa própria placa Ou na gaming Aqui Que a gente vai fazer Com dual SLI Não precisa Comprar A ETX Aqui Da gigabyte Isso daqui Era só pra falar No final do vídeo Mas eu vou falar agora Então enfim Você aí Procure Né? Uma LGA 2011 ATX Tá? Esse modelo aqui Por quê? Porque muita gente Não sabe o que é O Socket 2011 3 Versão 3 Então Né? Vocês vão poder aí Verificar aí Pela internet Afora Se vocês conseguem Achar Em qualquer Uma loja Aí Que tem ainda Disponível Ou no próprio Mercado Livre Só não vão comprar A placa-mãe Essa seria a placa-mãe Que eu recomendo Pra vocês Ela não Eu não vou falar Se ela dá Pra fazer overclock Etc Etc Mas eu acredito Que dê pra fazer Overclock Sim Tá? Então É tranquilo Porém A outra placa Que eu já Essa placa aqui É a mais Hardcore de todos Mas cara É preço muito caro Eu acho que não vale a pena Investimento Nisso daqui Tá? É Aí aqui O que eu coloquei Coloquei Dual SLE Tá? De 1080 Por quê? Porque cara Nenhum jogo é otimizado Pra rodar em SLE Então Você não vai precisar Fazer um SLE De 1080 E pra mim É desperdício Fazer SLE Galera Desculpa Ah Guilson Então por que Que você colocou Uma placa-mãe Que precisa fazer SLE Se você não vai usar Bom galera É só pra ostentar mesmo Entendeu? Mas quer colocar SLE Ótimo Põe SLE O jogo Vai rodar Leve Suave Lindo Bonito E charmoso Aquela placa-mãe Ela suporta Até 128GB de RAM Tá? Mas aqui Eu fiz Com 32GB de RAM Porque cara Nenhum jogo utiliza Hoje em dia Mais que 16GB de RAM Não precisa disso E ainda O pessoal fica com o básico Dos 8GB lá Pra mim 16GB Tá excelente Mas aqui Eu deixei com 32GB E tá ótimo Tá? Pega um HD aí Seja de 1GB Pra você fazer Teus dados Ou 2 Você que sabe Eu geralmente Uso 1GB Pra dados Então se você faz Muito vídeo Eu recomendo Que você use um de 2 Ou até de 3GB Tá? Ou 2HD aí Pra 2GB Ok? 2TB na verdade 2TB E 2... Eu queria falar 2000 Mas enfim Falei errado Desculpa Tá? É outra coisa SSD Faz um RAID 0 Tá? De SSD De 480GB Tá? Não faz RAID 0 Cara De 3 Primeiro porque não compensa A velocidade é a mesma Do que o SSD RAID 0 com 2 Já foi feito o teste Aí tem um monte de benchmark Muda 0,3 segundos De velocidade Ah mas Na leitura No read E no coisa Funciona E etc Ah cara Mete aí Um Hyperfury X Aí da Kingston Mesmo 2 na verdade Deixa RAID 0 Você vai bootar Até o sistema operacional Aí em 5 segundos Não tem problema nenhum Tá? Gravador Eu geralmente Uso o gravador De CD e DVD Até pra formatar Com o computador Porque o pendrive Por boot É suspeito E aqui Eles já informam Que você vai precisar De uma fonte Aqui é bem interessante Se você discordar Disso Você tem um site Só pra fontes Eu não vou lembrar agora Qual que é o site Pra Pra loadout Entendeu? Pra build E tudo mais Eu não vou lembrar Mas realmente Existe um site Pra você fazer Cálculos E aqui até No site da shipart Aqui Montando o kit Eles já dão aqui Já calculam E etc Por isso que eu coloquei Essa fonte De 1000 watts Da Corsair Ou até mesmo Se você quiser Sobrar mais ainda Põe uma de 1200 Da Corsair Cara Não tem problema Nenhum Até porque vai Que você quer colocar Lá O teu 4SLI Tipo O teu 3 Vamos colocar Mais placa De vídeo Olha lá Uma fonte de 1500 Não tem Entendeu? Por que? Porque que nem eu falei Eu não recomendo Fazer isso Na tal computador Né? Senão Whatever Entendeu? Então Uma fonte de 1200 Aí cara Já fica Mais do que o suficiente E sobra Aí uma Corsair Beleza? E no monitor É... Qualquer monitor Aí de 21 A 22 Full HD Cara Com G-Sync Tá? Você pode Tá colocando Aí também Gabinete Fica a teu critério Vou colocar Um aqui Padrãozinho Eu prefiro usar Gabinete Que tem Fã No início E fã Atrás Ali na traseira E fica ótimo Não precisa De watercooler Watercooler Pra mim Cara É só Se você Tivesse Como Utilizar Ali Tivesse Mais De 3 Placas De vídeo Mas cara Eu não Recomendo Você usar Mais A própria Chipart Vendem Qualidade Com Computador Aí Que era De 24 mil Reais Certo? Nossa Mas não Saiu 50 mil Reais Cara Desculpa Gente Não precisa Entendeu? Você vai ter Mais do que Alto O suficiente Computador Gamer Bom Com Monitor G-Sync Porque se você Colocar uma Placa de vídeo Da AMD Você precisa Ser Um Free Sync Acho Que é isso G-Sync Ou Free Sim Deixa eu dar Uma olhada Aqui Para não Falar se eu Falei Merda Tá Free Sync Opa Falei Merda Eu acho Não Free Sync AMD E G-Sync N-Video Isso Ah Beleza Falei Certo Então AMD Você compra Um monitor Free Sync Tá Para quem Não sabe É o que Que acontece Quando passa Acima de 80 fps Chega lá Em 100 fps Começa A dar Um problema Nos jogos Certo O jogo Ele começa A ficar Assim Com Com essa linha E não é um monitor 4K É um monitor Full HD Tá ligado É tipo Uma porcaria Entendeu Cara Monitor No máximo 24 Polegadas Ó Esse daqui Já não é um monitor 4K É um monitor É um 4K Deixa eu ver aqui Vamos ver Vamos ver Mas enfim Minha recomendação Minha recomendação É essa Fica a critério Se você vai usar Um monitor 4K Ou Um monitor Full HD Tá Esse daqui É um Asus De 4K Eu acho Que nem tem Monitor É Porque eu não quis Pesquisar muito Mas se eu não me engano Eu já tinha uma noção De que monitor 4K Monitor 4K Com G5 É Mais ou menos Né Cara Dá uma pesquisada Aí Mas se eu não me engano É Não vai ter Monitor 4K Com G5 Se eu não me engano Tá Eu não sei Então Paciência Porque eu recomendei Ali um monitor Tá Full HD Entendeu Full HD Pra vocês Tá Aqui tem um Asus ROG Ó 4K Com G5 Beleza Existe Mas o preço Tá em dólar 879 dólares Eu queria fazer algo Tipo Brasil Mas enfim Né Então o monitor Lá é Full HD Você vai ter lá Seus 150 FPS Lá Né O seu monitor Lá com G5 Tá Bem bonitinho E etc Beleza Então eu acho que é isso Galera Fica ali Né No valor de 30 mil Não 25 mil Aí O monitor Porque daí Você vê Se você vai comprar O monitor Full HD Tá Pra ter Né Uma melhor É Como é que eu posso Explicar pra vocês Ah Uma melhor qualidade Cara Ou você vem Comprar por dólar Mesmo Um monitor De 28 polegadas 24 polegadas Tá É Que eu acho Que é Mais do que o suficiente Um monitor G5 De 24 polegadas Aqui ele só vai mostrar Monitores Full HD Dentro do Do valor Ali 144 Hz Pra você Que joga games Mas a princípio É isso Pessoal Então Eu não tenho mais O que fazer E Eu ia explicar Pra vocês Sobre o porquê De algumas placas Mães Galera Você vai comprar A placa mãe Sempre pense No processador Primeiro E é claro Que você não Precisa Tá De um processador Desse nível Cara Você comprando Um processador É Da sétima geração Aí por exemplo Tá É Comprando aqui Qualquer um Esse daqui Pode ser o 770 Pode ser o O 6700 Cara Vai rodar Tranquilamente Não precisa ser um processador Overclockado Tá Não precisa Cara É sério Não precisa Você podia simplesmente Gastar menos Comprando um processador Aqui Comprando uma placa mãe Eu prefiro o 2 GB Cara Então Whatever Tá É Vamos colocar aqui Uma GB Sli Pra ter Só pra dizer Vamos fazer o Sli Entendeu Uma GB Z1 70 Tem Sli Não vou falar De especificações Dela Etc Tá bom É Então Você tem a placa de vídeo Vamos botar aqui A 1080 Mesmo Uma Sli De 1080 Memória Aqueles 16 GB Básicos Aí Sem ostentação Dessa vez Um HD De 1 GB O Hide Cara Eu acho que não precisa de Hide Tá Mas Enfim Sem sistema operacional É O gravador aí Bota Enfim E põe aí Uma fonte aí De 1000 watts Claro Claro Se você quiser colocar O Sli Ali Você vai ter que Ah já tá Então enfim Eu ia falar Já tem que aumentar A fonte Tá E o gabinete ETX Aí ó Por Saiu por 18 mil Ou seja Por 20 mil Porque a gente vai pegar Um monitor Vamos deixar seu critério Por 20 mil reais Você tem um computador Fodão Entendeu Bom pra caralho Não vai precisar trocar Tão cedo Só a placa de vídeo Provavelmente Tá E É isso Entendeu Por 20 mil Não precisa gastar 50 mil Numa máquina Não vale a pena O custo e desempenho Dela Não vale a pena Mesmo Você vai gastar Isso daí É jogar dinheiro No lixo Sério mesmo Investe no monitor 4K Importado Com G-Sync Se você for rodar Acima de 120 FPS Que provavelmente Vai rodar ali Os jogos de boa Mas 4K A 120 Não Vai rodar ali 60 E etc Muitos jogos Nem funcionam Em 4K Então Eu recomendaria O monitor Mesmo Full HD Mas O 4K Em 60 FPS Você tira Umas renders Alguma coisa assim E daí Mas Que nem eu falei Fica a seu critério Eu recomendo O monitor Por enquanto Full HD Depois se você quiser Comprar quando O 4K tiver bom Ou você vai procurando Os monitores 4K Da sua marca De preferência Você que sabe É monitor 4K De preferência Com G-Sync Ok Não sei se vai ter No Mercado Livre Aqui Eu acho que não tem Pra nossa alegria Que acaba não tendo Certo Os mais relevantes Aqui Eu tenho Corvette E tal Mas Cara É monitor De 34 polegadas Cara Tem 2 de 21 Aqui Que é o olho Do cu da cara Acer Acer Aí tem que ver Se realmente É um monitor 4K Aí já sobe O custo Lá Entendeu Não sei se Esse monitor Aqui Deixa eu ver É ultra wide A resolução É 2000 por 1000 2K Não está Não está descrito Descrito Aqui Normal port Na display port Na display port Na HDMI É 60 Hz Mas está aí Você vai acabar Gastando no monitor 2K Com G-Sync Não é nem o monitor 4K Uns 5 mil reais Ou 6 mil É 6 mil reais Certo Então Realmente Fica a critério De vocês Gastar com o monitor Para dar os 50 mil Lá Aqui Cara Eu acho Esses monitores Cara De 35 Desnecessário Cara É muito grande Ruim Na minha opinião Ruim Mas Fica a critério De vocês Tá Então assim Dá para montar Por 20 mil Se monta uma máquina top Com desempenho alto E não precisa Ficar aí Se estressando Ok Ó Resolução 2K Também É difícil Você achar um monitor 4K Com G-Sync Mas você pode Gastar bem menos Sem ser G-Sync Porque Você vai jogar Um jogo 4K O jogo Ele não Ele não roda Direito Ele vai rodar Com 30 60 FPS No máximo 80 FPS Chorando 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 Então não se preocupe Pega um monitor Básico Aí Ultra HD Aí E seja feliz A não ser que você Queira jogar Jogos de estilo Mesmo Aí você pega Um monitor Full HD Vai gastar Com G-Sync Vai gastar Lá Seus 6 7000 Coisa que Também Na minha opinião Não vale a pena Entendeu Você pega um monitor 4K Básico Só tem que ver Se ele é Ultra Wide Tem um De LED Aqui Um monitor LG Ultra Wide Mas aí Fica a tritura de vocês Não sei se é 4K Eu não vou ficar mais Pesquisando Aqui Enfim Acho que é isso Você pode gastar Monitor Esse resto de dinheiro Importando Um monitor Sei lá Fica a critério de vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Sobre as peças Ali Não tenho pra colocar Isso na prática Que eu não tenho as peças Então se vocês quiserem Me doar também Fica a critério de vocês Mas tá aí Quero montar de simples Rápida E prática Eu vou deixar esse link Na descrição do vídeo Se vocês quiserem Vocês montam lá O computador de vocês E não precisa aí Colocar Computador 60 mil 50 mil Porque cara É muito desnecessário Utilizar essas coisas A mais no computador É sério É ridículo Você fazer um 3-way Um 4-way Eu acho Na minha opinião Então Tá aí o computador Ideal Gamer Você pode usar ele Por uns 10 anos Só vai mudar A placa de vídeo Por que eu falei Do processador X-Extreme No começo Do vídeo Ou da outra placa Da outra placa mãe Eu simplesmente falei Da placa mãe E Do processador Porque cara Você nunca vai precisar Trocar aquele processador Lá O X-Extreme Ele já é um processador Muito forte Só que não é pra jogo Entendeu Mas Ele funciona É mais pra render E tudo mais Tá Então você vai Gastar mais dinheiro Num processador Que não precisa Que ele é foda Pra caramba Nunca mais vai trocar O processador Não sei Que queime Entendeu Duro Uma vida inteira E a placa mãe É a mesma coisa A não ser Que você queira Fazer o overclock E disser Cara Você não vai precisar Trocar essa configuração Tão cedo Porque a configuração É muito forte Ah Guido Mas daqui 10 anos Você vai ver Vai estar melhor O pessoal vai querer Mais e mais coisas Cara Hoje eu tenho uma noção Muito maior Do que falar Com o Bill Gates É que o pessoal Nunca ia usar Mais de 1 GB De memória RAM Nos computadores Mas pra jogo Cara Eu acho muito difícil Você bater Aí fácil 16 GB de RAM A não ser Alguns jogos Mal customizados Aí Tá Ou bater Simplesmente 32 GB de RAM Numa placa mãe Aí em algum jogo Tá Então Acho que é isso Fica aí As peças pra vocês E o link Na descrição do vídeo Beleza Então é isso Forte abraço Curte, compartilhe Se inscreve no canal E fui Eu espero Que o pessoal pare De querer acreditar Nesse negócio Ah computador do sonho 50 mil reais 100 mil reais Cara Teu computador dos sonhos Não vai rodar Vai ficar travando Pra cacete E não vai funcionar Com aquele FPS Que você gostaria Que funcionasse Tá Então Fiquem tranquilos Ok Forte abraço Até o próximo vídeo E foi